Ficou gravemente ferido, porém não corre risco de morte. O motim começou justamente porque o agente penitenciário foi rendido pelos presos. Os detentos queriam as chaves das celas para fugir pela porta da frente. Só que esse agente foi muito forte e resistiu. Não entregou as chaves, por isso começou-se uma rebelião no local. A polícia de toda a região noroeste se mobilizou, foi para esse presídio e depois de 14 horas de negociação, o agente penitenciário foi liberado e o motim foi encerrado. A delegacia de Iporã ficou completamente destruída. Os presos arrancaram as portas das celas e agora os 50 detentos estão em uma cela improvisada até que comecem as transferências para a penitenciária estadual de Cruzeiro do Oeste. Essa delegacia, Rivaroli, não é diferente das demais do estado, que a gente mostra todos os dias aqui no Paraná no Ar. São cerca de 50 detentos em um espaço para apenas 19.